Agora a gente continua com um olhar diferente para o lugar mais movimentado nesse dia de finados. Nos cemitérios, o luto é amenizado pelas cores de um ambiente que é repleto de uma natureza viva. Aves e plantas tornam mais serene esse momento de saudade. Uma caminhada entre as alamedas e a sensação é que estamos em um parque. A paisagem verde do cemitério de Brasília faz jus ao nome, Campo da Esperança. Este pesquisador fez um estudo sobre a riqueza biológica dos cemitérios. Só aqui na Asa Sul, são mais de mil espécies de plantas, algumas vindas de longe, como esse pinheiro australiano. O flamboyant florido também ganha destaque, mas nada como o nosso pau-brasil. É uma planta que é nativa de Mata Atlântica, aparecendo principalmente na costa brasileira, na Mata Atlântica da costa do sul até o norte do país. Mas a gente tem aqui cultivos dessa planta. As plantas não trazem apenas beleza ao espaço. Elas deixam o ambiente mais úmido e o clima mais ameno. É um ciclo. Os minerais que ficam no solo são reaproveitados e ajudam no crescimento das árvores. Os animais aproveitam. A coruja buraqueira, típica do cerrado, achou um lugar tranquilo para fazer um ninho. Já o pica-pau busca no tronco insetos para se alimentar. E a variedade é grande. Árvores frutíferas como mangueiras e pequiseiras estão espalhadas por toda parte. Nosso cemitério está cercado aqui de áreas urbanas e ele é uma ilha do lado do parque da cidade, cheio de animais que se refugiam aqui e plantas também. Como são muitas árvores, as árvores têm raízes mais profundas, elas acabam retirando água dos solos mais profundos e trazendo isso para a atmosfera. Na estação de seca a gente tem muita poeira e as árvores, a vegetação, os arbustos contribuem como um filtro natural dessa poeira. Então assim, não falta um benefício. E no dia de finados o campo ganha mais cor. Magda e a irmã vêm todos os anos renovar as flores no túmulo dos pais. Sempre com a florzinha amarela, que ela gostava muito amarelo, a gente traz. A natureza traz um olhar diferente. O que poderia ser só tristeza, se transforma em cor e vida. O cemitério de Brasília é um pouco diferente dos outros cemitérios, como no Rio de Janeiro, São Paulo. É um cemitério que é bem amplo, com bastante vegetação, árvores, passarinhos. É um lugar muito tranquilo, traz muita paz, muito conforto para todas as famílias, eu acredito.